E a gente segue em Brasília porque hoje o ministro Luiz Roberto Barroso do STF se reuniu com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco pra buscar um consenso sobre o piso salarial da enfermagem. Yasmin Costa chegando ao vivo com as informações pra gente dessa reunião. Yasmin, boa noite. Algum efeito foi capturado desse encontro, surtido desse encontro? Oi Lívia, boa noite pra você, pro Vitor, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. O efeito foi o seguinte, que tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal defenderam que sim, é importante a manutenção desse piso salarial para a enfermagem, mas é preciso encontrar ali uma fonte de custeio perene pra garantir ali um mínimo pra esse piso salarial. Essa conversa hoje foi lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro recebeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a imprensa não teve acesso a esse encontro, mas depois o próprio Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota dizendo que ambos concordaram com a importância desse piso salarial e que precisam discutir alternativas pra que consigam garantir realmente esse piso pra categoria. Inclusive, depois desse encontro, o presidente do Senado voltou pro Senado e falou com a imprensa sobre isso. Ele disse que algumas possibilidades foram colocadas sob a mesa. A gente, inclusive, separou um trecho da fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir. O projeto da desoneração da folha de pagamentos dos hospitais, isso pode reparar ou compensar o impacto financeiro da fixação do piso nacional da enfermagem. Também, em relação aos estados, alguma possibilidade de compensação das dívidas dos estados para com a União, de modo que a União possa contribuir para a rigidez financeira do impacto disso pra estados e pra municípios. E o que é fundamental, considerando a defasagem da tabela do SUS, internações, por exemplo, com preços e valores muito aquém do que é, inclusive, necessário pra cobrir o próprio custo dessas internações, eventualmente essa correção da tabela do SUS seja algo também o mais eficaz e o mais eficiente para poder reparar a questão financeira decorrente da fixação do piso nacional da enfermagem. Só pra contextualizar toda essa situação, o que acontece é o seguinte. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada no mês passado pelo presidente Jair Bolsonaro, só que no último domingo, por uma decisão liminar, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu os efeitos dessa medida. Ele é relator de uma ação que foi apresentada por uma associação que diz o seguinte, que fica insustentável manter um piso salarial dessa forma, que não existe recursos pra bancar, porque esse piso salarial começaria a ser pago já essa semana, na segunda-feira, e vale tanto para o serviço público quanto para o serviço privado. E a partir dessa ação que foi apresentada lá no Supremo, o ministro avaliou que realmente ficaria insustentável garantir ali uma qualidade de atendimento para o serviço de saúde diante do que se estabelece de piso salarial. E ele decidiu suspender os efeitos dessa medida. Hoje teve essa reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também defende a manutenção desse piso salarial. E agora o que ficou definido é que na próxima sexta-feira o plenário ali do Supremo Tribunal Federal vai analisar essa medida liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial da enfermagem. Eu volto com vocês. Tá certo. Obrigada pelas informações. Yasmin Costa, até já. Qualquer novidade é só nos acionar. Bom trabalho pra você. Então, vamos a mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Agora começo com você, Rodrigo Constantino. Sem entrar, claro que você fica à vontade pra entrar, mas eu quero também outro parecer seu, outra análise sua. Não falando dessa questão do mérito ou então da interferência do STF nessa questão, falamos sobre isso ontem também. Algumas alternativas foram discutidas pra tentar viabilizar essa fonte mais sustentável de financiamento desse aumento do piso nacional da categoria, entre elas a correção da tabela do SUS, desoneração da folha de pagamento na área da saúde, tanto no setor privado como público também, ou então a compensação de dívidas dos estados que seria feita pela União. O que você acha dessas medidas? Qual seria a ideal pra resolver esse problema e iniciar já esse pagamento do piso? Lívia, todas são soluções alternativas razoáveis. A gente pode pensar num piso salarial algo muito análogo a um salário mínimo. Quando você cria um salário mínimo e igual pra um país todo continental como o Brasil, é óbvio que alguns lugares não vão ter condição de pagar o mesmo salário mínimo que São Paulo. E o salário mínimo em si não é algo que eu aplauda com muita empolgação, porque um economista sério entende que isso acaba gerando muitas vezes informalidade ou desemprego. Se bastasse dar a canetada pra subir o salário ou o piso mínimo salarial pra uma categoria ou pra todos, era simples, era colocar 10 mil reais pra todo mundo e todos iam ser felizes pra sempre. Não funciona assim na prática. Então, as alternativas são essas. Você desonerar a folha, você reduzir o imposto, esse é o caminho. Agora, eu não posso comentar isso, em que pese o seu pedido pra entender o caminho possível pelas alternativas que estão sendo debatidas, sem entrar no mérito da questão. Quer dizer, eu não sei o que o ministro Barroso pensa sobre o salário mínimo. Eu não sei o que o ministro Barroso pensa sobre taxa de juros. Talvez ele queira dizer pro Banco Central qual dever ser a taxa de juros adequada pro Brasil. Não é papel do STF. Ponto final. Isso é uma ingerência absurda, indevida no legislativo, e esses ministros estão querendo fazer de maneira monocrática e antidemocrática política pública. Não receberam nenhum voto pra isso e estão querendo debater com o Senado pra ver qual é a melhor alternativa para colocar o piso viável, adequado. Isso é política pública. Não cabe ao ministro do Supremo que deveria ser uma corte constitucional. Então, esse grau de hipertrofia do ativismo judiciário no Brasil, ele é o que mais me assusta. Muito mais do que qualquer problema que eu enxergue com o piso em si. Agora, Daúde, queria saber a sua opinião sobre esse encontro de hoje que tivemos entre Pacheco e Barroso. É um gesto positivo que o juiz do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, procure o presidente do Congresso Nacional pra ter esclarecimentos sobre o assunto? Ou não? É um gesto inadequado, tendo em vista até que vai começar ainda essa semana, na sexta-feira, o julgamento em plenário virtual. E aí, o ministro, como o relator, não deveria ter esse contato tão próximo com o político envolvido. Qual a sua opinião, Daúde? Ele ficou preocupado, porque quando ele tomou essa decisão de suspender, ele recebeu muitas críticas. É evidente que teria que, sim, sofrer crítica, porque não é um papel do judiciário ter uma interferência numa decisão do legislativo e do executivo sobre o argumento de que deveria haver uma definição da receita pra esse caso, se não estaria, incorreria em erro constitucional, em ilegalidade constitucional. Eu concordo plenamente com o Constantino nesse aspecto. Agora, o que a gente percebe, todas as medidas, Brau, que foram colocadas como alternativa, é um remendo, é uma coisa que não resolve, você tira de um lado pra pôr do outro, você cria precedentes perigosíssimos. O que o Brasil precisa é uma reforma tributária e uma reforma administrativa também. Caso contrário, nós não temos alternativas pra mais nada. Nós temos 94% do nosso orçamento comprometido. Temos esse, em 2023, uma previsão de 20 bilhões pra investimento pra um país que precisaria ter 70 bilhões de investimentos. Evidente que da iniciativa privada. Então, essa discussão, a meu ver, é uma discussão que mostra um total desconhecimento no sentido do que o Brasil precisa. Eu não vejo, eu não vou aqui questionar se é devido ou não é devido. Na minha opinião, é devido. Esses profissionais, sim, têm que ser bem remunerados. Mas agora, essa discussão, qualquer solução, é um remendo que não tem respaldo econômico de longo prazo de forma alguma, Brau.